Afinal, por que utilitários, picapes, vans e fogões não tem isenção para PCD? Hoje em dia são carros que tem bastante utilidade para esse público, são versáteis, com bastante espaço em bagagem e hoje tanto conforto quanto qualquer hatch ou sedã. A legislação considera utilitários carros de trabalho, mas ao longo do tempo eles foram se transformando e hoje tem bastante conforto interno, câmbio automático, ar-condicionado, tem até mesmo sistemas de auxílio à condução. E bastante espaço para levar uma família e no porta-malas, ou melhor, na caçamba, qualquer tipo de acessório de auxílio à mobilidade, como cadeira de rodas, cadeira motorizada, kits de auxílio, scooter, triciclos elétricos, portanto são carros muito úteis para esse público. Afinal, pessoa com deficiência também vive em áreas rurais, também gosta de sítio, gosta de aventura ao ar livre, portanto passou da hora de mexer nessa legislação e incluir os utilitários no direito à isenção de impostos para a PCD. A Lei 8.989, que rege a isenção de IPI para pessoa com deficiência, está bem clara em seu artigo 1º, que a lei concede isenção de impostos para automóvel de passageiro, que tenha no máximo 2.000 centímetros cúbicos de motor, 2.0 no máximo, e no mínimo 4 portas. E isso não inclui Fiat Toro, Fiat Strada, S10, Ranger, nenhum carro desses, porque são carros utilitários. E por que não pode ter isenção em utilitário? Eu perguntei para alguns especialistas e a resposta que me deram foi que utilitário é carro de trabalho, então foge do propósito de dar isenção para um carro de passageiro, um carro de transporte, né? Seria isso. Mas hoje, as picapes mudaram muito, né? Hoje tem picape monobloco, como é o caso da Toro, eu estou em uma Toro Volcano com motor 1.3 turbo, e esse tipo de carro é excelente para pessoa com deficiência, porque tem um porta-malas enorme, são mais de 900 litros de capacidade no porta-malas, e essas versões já vêm com a capota marítima. A maioria das versões tem capota marítima. E já existem, inclusive, acessórios de capotas elétricas. Você aperta um botão, a capota fecha completamente ali. Aí tem um problema de entrar poeira e água. Mesmo capota marítima entra um pouco. Eu peguei situação de viagem com a Toro, né? E peguei tempestade no caminho e entrou um pouquinho de água. Não foi água, churrada de água, não. Mas um pouquinho de água entra, sim. Mas a bagagem em mim estava embalada. É só você botar num plástico a bagagem que não molha. Ou então essas malas aí já impermeáveis, né? Se for uma mala com a capa rígida, não tem problema, vai molhar só aí no chão, ali na base da mala. Não vai molhar a mala toda. Não é que molhe lá dentro. Entra pelas frestinhas, um pouco de água no excesso de chuva e desce para a base da caçamba, né? Aí entra água e poeira ali. Mas para uma cadeira de rodas, se não for pegar todo dia em estado de terra, não tem problema. Na verdade, muitas vezes esses carros são comprados para uso prioritariamente urbano. Portanto, poderia muito bem ter isenção para pessoa com deficiência. Fala que é carro de trabalho. O deficiente não pode trabalhar também, não? E se tiver um sítio, né? E tiver a renda dele a partir do sítio, como é que faz? Não pode comprar uma picape? Porque não tem isenção? Porque não é de passageiro? Então está na hora de rever esses conceitos aí, na base da legislação lá, porque o IPI serve de parâmetro para o ICMS. Se não tem isenção de IPI, não vai ter de ICMS também. Então não tem essa isenção. A ideia seria rever mesmo a 8989 com um projeto de lei, alguma coisa assim, para mudar isso daí. Nós temos hoje até a estrada com câmbio CVT. Uma estrada serve perfeitamente para um cadeirante. São carros que são bons para guardar a cadeira. Olha como é que minha cadeira está folgada aqui do lado. Está tranquilo. O único problema para quem é cadeirante é a altura. Mas para outros deficientes, a altura é benéfica. Tem gente que tem dificuldade para sair do carro e até para entrar. Às vezes a perna não dobra muito. Então uma picape seria muito bem-vinda. Na bagagem, no porta-malas dá para colocar, na caçamba, dá para colocar acessórios de auxílio e mobilidade. Até a cadeira motorizada. Se for o caso de utilizar aí eventualmente, a pessoa que tem dificuldade para entrar, não vai ter problema nenhum em ter uma picape. Cabe bem em cadeiras motorizadas aí. Muito mais que qualquer outro carro. Dá para levar até um triciclo. Ou uma handbike. Então a facilidade, a praticidade da picape, ela seria muito bem-vinda para uma pessoa com deficiência. E quem tem mais dificuldade para subir, poderia comprar no caso uma estrada com câmbio CVT. E teria toda a facilidade de poder levar uma cadeira de rodas motorizada, uma handbike, mesmo que seja por cima ali. Mas dá para colocar assim. Ou um triciclo. em uma necessidade, em uma viagem. Mas os principais argumentos para que as picapes sejam carros úteis, em importância para a pessoa com deficiência, são os acessórios de auxílio e mobilidade, como triciclo, as próprias cadeiras de rodas, manuais motorizadas, handbike, kit de auxílio e mobilidade. Esse tipo de equipamento cabe com muito mais facilidade em picapes. Em alguns, só mesmo em picapes, como triciclos e scooters. Então, é o tipo de utilidade para a pessoa com deficiência que uma picape tem e que nenhum outro tipo de carro oferece. Não dá para colocar um triciclo desse em um SUV fechado, por exemplo. E, afinal, as picapes são ou não são carros adequados para a PCD? Eu diria que algumas situações são quase que a única opção. Como é que você vai transportar um triciclo elétrico, uma scooter um pouco maior, ou até alguns modelos de cadeia motorizada que são grandes, que tem poltronas, sistemas elevatórios. São realmente objetos pesados e grandes. Só consegue transportar em picape ou furgão. Então, as picapes são, sim, adequadas para a PCD. Tem muita versatilidade. Porta-malas grande. Muita gente fala sobre a questão de não ser fechado. Você pode muito bem fechar com uma capota marítima fixa, firme. Mas mesmo a capota marítima flexível, que é a que está na estrada, ela segura bem a água. Eu peguei estrada com chuva, tempestade com a estrada, e segurou, não molhou nada dentro da caça. É impressionante. Primeira vez que eu peguei uma picape assim, que não molhou. Quer dizer, as capotas marítimas evoluíram. Então, você consegue transformar isso em um porta-malas grande. E suficiente para levar cadeiras de rodas. acessórios de auxílio e mobilidade, bagagem da família, coisa de criança para quem tem filho. Então, realmente, são veículos que deveriam, sim, ter isenção para a PCD pela sua versatilidade e capacidade de carga. Concordam? Discordam? Então, é isso aí, pessoal. Vamos refletir sobre isso. Se você gostou da ideia, vamos pressionar o seu deputado de preferência. No caso, tem que ser federal, um deputado federal, um senador, para que essa realidade mude. Porque são carros bons, sim, para a pessoa com deficiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Diga nos comentários o que vocês acham dessa situação. Se as picapes deviam, ou não, ter isenção para a PCD. Deixe seu like se você curtiu esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.